Música A equipe de juniores do Botafogo conheceu a sua primeira derrota no campeonato paulista jogando na tarde desta quarta-feira no estádio Santa Cruz o tricolor foi derrotado pelo Rio Claro por 4 a 3 pela quarta rodada da competição mesmo assim o Botafogo segue na liderança do grupo 2 com 9 pontos ganhos Rio Claro abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo com o atacante Rodolfo jogador carregou pelo setor esquerdo, cortou para dentro de perna direita, venceu o goleiro botafoguense não demorou para o Botafogo chegar ao empate aos 13 minutos, cruzamento na área Matheus Mancini ajeitou de cabeça e Baratela desviou para as redes empatando a partida 1 a 1 mas aos 20 minutos também pelo setor esquerdo jogador Leonardo apareceu sozinho, cortou o zagueiro e de perna direita bateu o rasteirinho 2 a 1 para o Rio Claro e surpreendeu o fogão jogando aqui no estádio Santa Cruz os demais gols da partida saíram no segundo tempo, o Botafogo foi para cima e a equipe Rio Clarense se aproveitou dos contra-ataques aos 10 minutos Juninho recebeu na área, girou em cima da zaga e venceu o goleiro Amaral 3 a 1 para o Rio Claro e o Rio Claro faria o quarto gol aos 24 minutos com Paulinho belo chute cruzado de fora da área 4 a 1 para o Rio Claro, a equipe era vice-líder mesmo com a vitória, segue na vice-liderança do grupo 2, agora com 8 pontos ganha o Botafogo como eu disse, segue na liderança mesmo com a derrota, 9 pontos Botafogo ensaiou uma reação, logo aos 33 minutos, bate e rebate na área Kaique de perna esquerda fez 4 a 2, faltando aí pouco mais de 12 minutos para a final Botafogo fazia 4 a 2, esperança ainda de chegar ao empate mas chegou ao terceiro gol, já aos 47 minutos Baratelo, uma bela cobrança de falta Botafogo perde a invencibilidade e volta a jogar neste sábado diante da equipe do Novo Horizontino, fora de cá